Carnaval 2011 da Revista Quem, aqui no Camarote com a Ivete Sangalo. Eu tô aqui com a Suzana Pires, que acabou de chegar em Salvador. Primeiro carnaval aqui, né? Primeiro. Eu tô emocionada, porque eu sempre vinha a Salvador, mas nunca tinha vindo no carnaval. E essa energia é maravilhosa. O que você faz no carnaval normalmente? Você passa no Rio? Eu passo no Rio, geralmente eu vou pra Sapucaí, geralmente eu vou todos os dias. Mas esse carnaval, eu fui conhecer o carnaval de Recife, fui pro Galo da Madrugada e vim pra cá e vou pro Salgueiro. Você vai ser música da Salgueiro de Carmen Miranda, que eu já tô sabendo. Você gosta da Carmen Miranda, você é fã, você assistiu filmes, gosta das músicas dela, o que você acha dela? Olha, eu acho a Carmen o maior ícone do cinema brasileiro. E o enredo do Salgueiro é o Rio no cinema. E a Carmen popularizou no exterior a imagem do Rio de Janeiro e da mulher brasileira. Então, assim, eu acho que pra qualquer atriz e pra mim foi uma honra a confiança da Regina, que é a presidente do Salgueiro, que me convidou pra fazer a Carmen. E eu tô levando como se eu estivesse estudando realmente um personagem, assistindo filme, coreografia. Então, eu espero que dê tudo certo na segunda. Obrigada. Agora, tem gente que fala que a Carmen Miranda, ela foi uma precursora do tropicalismo. Que a musicalidade dela mistura vários ritmos, até porque ela nasceu em Portugal, veio pro Brasil, morou nos Estados Unidos. Você concorda com isso? Porque o tropicalismo é um movimento musical que veio depois, né? Mas tem esse boato, você já ouviu falar? É, já, eu vou te falar assim, eu te confesso que eu não sei sobre esses movimentos tão a fundo. Mas o que eu posso te falar assim, observando a Carmen, o tropicalismo, eu acho que a Carmen foi a origem de muita coisa. A Carmen foi a origem, talvez, do tropicalismo, das mulheres que dançam e cantam no Brasil, do sapato plataforma, das argolas. E mais, de um espírito livre em cena. Assim, porque o que a Carmen trouxe pra cena é uma aparente falta de marca. E ela tá marcada. Quem trabalha com isso sabe. Mas pro público, parece que ela tá muito livre. Então, eu acho que a Carmen trouxe esse espontâneo que arrebata a gente até hoje. E vai arrebatar sempre. E assim como a Carmen, eu sei que você é uma pessoa que gosta de se montar, você gosta de um figurino bapho, de um sapatão. Madrick, olha o sapato dela de pin-up, por favor. Você, tipo, compra muita roupa, você gosta de pirar nos figurinos diferentes quando você tem uma festa especial. Como que é a sua relação com a vestimenta? Então, eu vou desde o básico até o drag queen. Assim, eu sou completamente livre pra me vestir. Mas eu adoro moda. E eu tenho que sentir como eu tô no dia. Sabe, assim, se eu tô hoje, é um dia que eu fui lá e pedi pra colocar essas plumas aqui. Porque é carnaval e eu queria fazer uma melindrosa, sabe. Aí tá na minha cabeça, assim. Eu acho que se vestir é colocar sua alma pra fora, seu estado de espírito. E eu adoro fazer isso, assim. Meu estado de espírito é ser muito transparente. Obrigada, Suzana. Bem-vinda ao Carnaval Baiano. Obrigada. Tchau.